Em termos de prevenção, Conde, eu acho que as nossas instituições falharam severamente. Nós temos um governo antidemocrático desde o seu início, desde a campanha eleitoral. Um governo que avança sobre minorias, que avança sobre direitos, que destrói a capacidade de atuação do Estado, isso sem nenhuma resposta institucional. Isso, eu acho que em termos de prevenção, é um sério sinal, porque as instituições fracassaram no seu papel constitucional e por isso estão fragilizadas. Não tem como recusar que há uma fragilidade, uma fragilidade do parlamento. No entanto, eu confesso a você que esse cenário atual de forte rejeição ao Bolsonaro, se ele persistir, ele é um conforto social, digamos assim. É um conforto que a própria mobilização popular nos dá, de que não haverá uma maioria significativa, não haverá uma adesão significativa a iniciativas golpistas aventureiras.